A segunda parte de suínos, foi a segunda aula de suínos, a gente continua dando essa pincelada. Vem a questão de crescimento e terminação dos animais, reprodução, a gente fala das gaiolas de gestação, mais ventiladores, a questão da reprodução a gente também trata isso, baias coletivas para fêmeas, o solário que é para o macho, baias individuais para eles, aí vem descrevendo aqui, ah, isso daqui é questão de prova também, e a maternidade, pessoal, foi como eu deixei na aula mesmo, que eu dei a aula, explicando aí as gaiolas da maternidade, falei que eu acho isso aqui um injustiço, um absurdo, eu sou contra criar o animal dessa maneira, mas cada um, cada um, tá? A construção aí, aqui eu deixo bem claro o tamanho da gaiola para o tamanho do animal, não tem nem espaço para o animal deitar, isso aqui para mim é o fim do cúmulo do absurdo, bichinho já nasceu, tá mamando, questão de prova também isso aqui, tá bom, essa questão da iluminação, aqui é o transporte, né, do abate, um exemplo aí eles fazendo a condição do animal para o transporte, para levar eles até o abate, e aqui uma nova metodologia de criação, onde o animal é monitorado, porém ele tem qualidade de vida, né, foge um pouquinho lá do extensivo, que são animais deixados, aqui não, aqui o animal tem qualidade de vida e são monitorados, olha que gracinha, certo? E é isso pessoal, então vocês hoje fazem o exercício, vale 5 pontos, próxima aula eu dou uma pincelada de novo em gado, tanto de corte quanto de leite, né, na construção rural de gado, mais um exercício e também libero o exercício para vocês de um ponto extra, faz quem quiser ganhar um ponto extra na matéria. de novo em gado, tanto de corte quanto 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 de cort